Então vamos começar hoje com a lente Ulanze aqui ó 16mm O negócio é o seguinte, nesses vídeos eu vou mostrar um pouco do objeto né Vou mostrar direitinho o objeto e depois eu vou fazer um teste, vocês vão ver um teste com eles Tem uns que não dá pra fazer teste simplesmente, mas enfim Eu tô aqui com a caixinha da lente 16mm, talvez vocês podem tá ouvindo, tá chovendo de noite Então vocês perdoem o áudio aí, eu não sei como é que tá não Vem nessa caixinha aqui ó, a lentezinha é 16mm, bem bonitinha, ela é durinha Quando você abre tem esse pacote aqui ó, tem uma bolsinha Tem essa bolsinha aqui que dá pra você pendurar nas coisas, certo? Você abre a bolsinha e tem a nossa lente Ulanze 16mm Tá aqui bonitinha Desse lado aqui, vem o filtro, o filtro da lente ó Vamos ver se dá pra focar Ó, esse filtro aqui, acho que é um filtro ND, nunca testei, pra ser sincero nunca testei não Então vem esse aqui E a lente, vamos ver a lente agora Ela é bem robusta ó, ela é de um metalzinho pesado Ela vem tipo com um para-sol ó, tá vendo aqui ó Isso aqui, se você rodar, dá pra tirar essa parte aqui ó Esse aqui é tipo um para-sol, então dá pra tirar, usar de outras formas, mas assim, eu sempre deixo Então tá aqui a lente, 16mm, tá até com uma sujeirinha aqui O lance dela é o seguinte, é uma lente que não traz distorção, ela não distorce a imagem Ela não é olho de peixe, entendeu? Então deixa a imagem retinha Mas ela é uma lente bem aberta e de ótima qualidade Nos cantinhos das imagens você vê um pouquinho de aberração cromática Mas no geral, a qualidade ó, é 10mm Então a gente vai gravar agora um teste Mostrando essa lente, funcionando num Galaxy S10 Plus Então a gente vai gravar agora um teste Então a gente vai gravar agora um teste Gostou dessa lente? Achou bacana? O link dela tá aí debaixo desse vídeo, quem quiser comprar Quando eu comprei, eu comprei por um preço bem mais acessível do que tá hoje É uma lente que eu gosto muito, apesar de não usar tanto Porque meu celular já tem uma lente aberta E aí qual é a vantagem de usar uma lente dessa Se você tem um celular com várias lentes e inclusive uma abertona O negócio é que a lente aberta do seu celular provavelmente é inferior à câmera principal Então dá pra usar essa lente aqui na câmera principal E você ter a melhor qualidade de imagem com ângulo aberto Então esse é o motivo de ter uma lente dessa hoje em dia Fora isso, se você não tem necessidade de uma imagem de ótima qualidade Você vai optar por usar a lente que já vem no seu celular Então esse aqui é a lente de 16mm sem distorção da Ulanzi Se você gostou desse vídeo, você vai comentar e vai me dizer qual vai ser o próximo vídeo Eu tô gravando inclusive esse vídeo, essa série aqui, essa espécie de série Porque eu recebi muitos pedidos de mostrar esses itens de uma maneira um pouquinho mais demorada Um pouquinho com mais detalhes Não perca o próximo vídeo Não deixa de comentar não Esse vídeo aqui tá no improviso, sem roteiro Então, perdoe E aí E aí E aí E aí Obrigado.